Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra José Marcelino Silva Oliveira. Na denúncia que no dia 20 de 4 de 2019, por volta das 10 horas, a vítima, Cleiciane, foi agredida fisicamente, ameaçada e teve sua tranquilidade perturbada por parte do seu companheiro, ora denunciado com quem convivia maritalmente. A vítima declarou autoridade policial que conviveu em regime de união estável durante nove anos com o acusado José Marcelino Silva de Oliveira, com o qual tem dois filhos menores, mas a ofendida tem um outro de 11 anos de outro relacionamento. A ofendida vive sendo molestada e perturbada na sua tranquilidade por assinte e por motivo reprovável pelo inculpado, que vê que a ofendida passa e não pode fazer nada. A não ser ficar calado e chorar, pois também é algo de ameaças e perturbações do incriminado. Na realidade, a vítima já está separada do réu há uns seis meses, no entanto, o mesmo não aceita a separação e passa a ameaçar sua integridade física, bem como a agride fisicamente, sendo que a última agressão ocorreu sábado passado, no entanto, vive presa na casa onde agora reside. Os vizinhos sabem da condição da ofendida, que nasceu em outro estado, Maranhão, no entanto, o denunciado não a deixa ir embora, pois a mesma quer voltar para junto da família, e os vizinhos temem por sua segurança, porque o processado é usuário de entorpecente e alcoólatra. A vítima já saiu da casa onde mora, com o mesmo, no entanto, o mesmo descobriu o endereço da ofendida, e molesta e a persegue. Como diz a ofendida, o acusado toca o terror em sua vida, que a mesma teme que este cumpre as constantes ameaças de morte, a sua pessoa, e que o mesmo quer tirar da convivência os filhos da ofendida, pois recebe um auxílio do governo, que, por ter um filho especial, motivo pelo qual foi registrar e solicitar medidas de urgência. No dia do crime, a ofendida saiu para comprar fraldas para o filho especial, e o filho da ofendida de 11 anos foi pegar algo embaixo da cama e viu o incriminado lá embaixo. Quando a ofendida chegou, foi presa dentro da casa e mantida em cárcere privado, mesmo assim passou a sofrer tortura psicológica pelo incriminado, e além de ter tido seu aparelho celular danificado pelo mesmo aparelho, este comprado por uma vizinha e dado para a ofendida para se comunicar em caso de agressão. O acusado confessou a autoria do crime no sede policial e a materialidade reside no laudo de exemplo de corpo de delito, com base no depoimento da vítima e das testemunhas. Bom, excelência, durante a instrução processual, a vítima confirmou aqui o objeto da acusação. Primeiro, ela confirmou que foi agredida e essa agressão está materializada pelo laudo pericial. Ela confirmou que estava em situação de cárcere privado, já que estava privada da possibilidade de sair do imóvel, e também confirmou a ameaça, dizendo que ele teria dito, vou te dar porrada. Ora, vou te dar porrada, é uma expressão que é capaz de intimidar a vítima. Veja que quanto à questão do artigo 65, capto do LCP, o Ministério Público tem defendido a tese da continuidade típica delitiva, uma vez que, na verdade, a legislação nova, ela transformou a perturbação da tranquilidade em crime de stalking. Todavia, nesta denúncia aqui, nós observamos que, para que houvesse a caracterização do crime de stalking, que substituiu a perturbação da tranquilidade, que era uma contravenção penal, haveria necessidade de que os atos de perseguição tivessem individualizados, o que não consta na denúncia. Razão pela qual o Ministério Público entende que, por este crime, o acusado não deverá responder. Em resumo, a acusação, Excelência, é do artigo 129, parágrafo 9. Quanto a este crime, está provada a autoria pelo depoimento da vítima, já que a testemunha que aqui esteve não soube informar sobre isso, apenas soube que ela foi agredida por informações dos vizinhos. E também o laudo pericial é categórico em relação a essa agressão, embora o acusado tenha negado. Em relação ao cárcere privado, também pelo depoimento da vítima, observa-se que ela estava em situação de cárcere realmente privada, dentro da sua casa, de sair com uma criança de 11 anos com problemas por ser especial, e, portanto, também está provada. A ameaça também está provada pelo depoimento da vítima, quando relatou que foi ameaçada. Entendo que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser levada em consideração, uma vez que os crimes são praticados no âmbito doméstico, geralmente sem a presença de testemunhas. Por todos esses motivos, o Ministério Público, tendo desistido da testemunha que não compareceu, e com base na negativa do depoimento do acusado, mas que as provas dos autos são suficientes para a condenação das sanções punitivas que constam na denúncia, com exceção da condenação da contravenção penal, de perturbação da tranquilidade. Vale ressaltar também que o Ministério Público fez um pedido de reparação de dano moral, entendo que toda vítima de violência doméstica que sofre ameaça, que sofre lesão, ela sofre um dano moral na sua dignidade da pessoa humana. E, no caso concreto, esse dano ficou patente, razão pela qual deve também este juízo fixar um valor mínimo de indenização em favor da vítima. São os termos da nossa acusação, Excelência.